Ei, ei, baiva, multiplayer, no beat do Chine, Barreiro City, bolaria bate-baixo, happy Normal, normal Ei, 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 ei Se é público é nosso, se é público eu posso Ei, não quero tirar o de ninguém Só quero que é meu podido Sou filho da terra também Só quero um pouco de respeito E dignidade, comodidade pra comunidade Diz quem invade contra a vontade Põe camaradas atrás de uma grade Diz quem que chegou aqui primeiro O índio nativo ou a caravela Diz quem que chegou aqui primeiro Além de incentivo ou além da favela Diz quem que apodrece na cela O preto marcola ou o branco perrela A culpa não é nossa se seu sistema só falha Eu não, não pedi pra nascer, nem pra Conviver com gente da sua laia E é pai, condena na gente da casa de praia Vivendas da barra, vivendas na cara de quem? Na minha cara, se puder escarra Garras de fora, já fora forra Família metralha, os cães deles mordem Se desse a ordem eu sei muito bem Os canalha que agata, seu kkk Não sei se é risado ou a sigla do seu clã O campo é minar Tua pisada errada pode ser seu fim Caneta é a casa e adulto pra causa Em vice é taliban Nem pode agradar, mas agradar seu filho é engraçado pra mim Se é público é nosso 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 Se é público eu posso Ei, cuidado com que cê aplaude Essa água já virou vinagre Essa conta num bate tem fraude É, o capeta também faz milagre É tipo milagre econômico Depois de cobrar com tortura Parece que eu tô sendo irônico Chama-me isso de ditadura Quem tem a cura pra classe média Pra ruptura, pra cortar rédea Quem tem a cura pra essa tragédia Eu ri de nervoso, eles são comédia De wikipédia e desacredita as universidade Eles são comédia de wikipédia Desacredita da diversidade Não pega carona no carro do gado Que milita errado Defende quem prende só pretos e pobres Em nome de quem acumula riqueza Desde o velho tempo dos antepassados Tempo passado, papel passado Deu tudo errado, culpa do estado Quando o império do capitalismo Terá realmente o mandato cassado Meu mic na mão, mic na mão Tá sempre comigo pra fazer pressão Quem tem munição, quem tem munição Pra colar comigo e cumprir essa missão Eles são comédia de wikipédia Desacredita da população Eles são comédia de wikipédia Então vão cair na primeira questão Pega a visão